Oi gente, dia de hoje Nós estamos aqui mostrando a caixa que acabou de chegar Da baixa de canção nova A gente está aqui mostrando para vocês Olha gente, minha mãe pediu A garrafinha de São Bento Olha Pediu essa camisa também, gente Do nome de Jesus Depois eu vou abrir para vocês verem, gente Pediu essa aqui, gente De Maria Pediu outra, gente De Maria E outra de Jesus Aí tem essa aqui também De Jesus E vem, gente Esses adesivos aqui, olha E vem, gente Essa aqui é a coisa da loja, gente Olha Para a gente pedir Tem caderno Peça das camisas, gente Olha Olha, gente Nós já vestimos essa camisa de Maria Olha Olha, gente Vem essa aqui para mim Essa aqui para Miguel E para mim Vem essa aqui também, gente Olha Olha, gente Vem os presentes Aqui também, olha Olha Olha, gente Essa camisa agora De Jesus Olha Que eu disse Ela é confortável, gente A loja é um celular muito boa, gente Para fazer pedidos Para comprar A camisa é confortável E essa aqui, gente É de minha tia Tia Bia, gente Que ela pediu Tá vendo Aí, gente Essas coisas que estão escampando Relativação nova Não, não Sim, gente Eu estava dormindo, gente Agora nós três Estavam no caminho, gente Da minha forma E eu continuaria Eu com a de Jesus E minha mãe pode ser azul, gente Olha como é que está bonitinho Minha roupinha 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 Minha roupinha